Música Esquecendo que estava a ser filmado, João Pedro Almeida mostra-se atrevido. O verão aperta e com o calor só se está bem de biquíni dentro de água. Foi exatamente assim que Fanny Rodrigues passou o dia de sábado. A recém-mamã usou as redes sociais para partilhar com os fãs alguns episódios passados dentro de água, ao lado do namorado, João Almeida. Entre os vídeos e as fotos publicadas, houve um momento que captou a atenção dos seguidores. João Almeida foi apanhado a beijar as maminhas de Fanny Rodrigues. A jovem estava de biquíni e aproximou-se do namorado, que repousava no colchão. Quando o abelho português chegou ao seu encontro, João acariciou-lhe o corpo com beijinhos, esquecendo-se que estava a ser filmado. É caso para dizer, que é atrevido, João. Fanny Rodrigues e João Almeida têm um filho em comum, Diego, de apenas dois meses. O casal, que está junto há algum tempo, mantém ainda um negócio de roupa, em Oliveira de Azemês. Passe pela galeria e veja as fotografias do momento. Leia também aqui. Fotos, em Palette DR. As mais lidas do momento. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Legenda por Sônia Ruberti